A CIDADE NO BRASIL Observai esta vela acesa. Olhai com atenção. Atentai sobretudo às suas propriedades. Assim faço. Que vê-te? Está mais longe? Sim, está mais longe. E como se traduz isso à vossa visão? Está mais pequena? Exatamente, está aparentemente mais pequena. Aparentemente, repare-vos, na verdade a vela não se alterou e também... Bem, se arruma um pouco de seira que entretanto derreteu. O princípio da marionete foi em Coimbra no ano 2000 e resultou da união de interesse e de gosto pelo teatro de dois atores. Eu e o Nuno Pinto. Nós tínhamos nos encontrado noutra companhia a trabalhar juntos e depois, entretanto, saímos e decidimos criar juntos uma companhia, uma estrutura que nos permitisse fazer o teatro que nós queríamos fazer na altura. E foi assim que surgiu a marionete. Era um teatro mais inventado por nós, que não partisse de textos de outras pessoas. Curiosamente, a primeira peça acabou por partir de textos de outras pessoas, mas não eram textos dramáticos. Eram pequenas histórias, pequenos contos de um escritor russo, o Daniel Carmes, um escritor russo do início do século XX. E pronto, e nós fizemos uma adaptação para teatro, mas era um tipo de linguagem e assim com um toque este absurdo que tinha muito a ver com aquilo que nos interessava fazer. Eu não estou errado. Então, por que receias? Receio estar certo. Receio estar tudo errado. Estou cansado. Estás confuso, Copérnico. Logo amanhecerá. O corpo brilhante do sol porcar que há as ideias, porque ele virá, Copérnico. Mesmo contra a tua vontade, o sol mover-se-á. O movimento do sol é uma aparência, uma partida dos nossos sentidos. Mas como? Como se ovemos cruzar os céus desde o nascer até o ocaso? Acaso não são minhas mãos que se movem frente a meus olhos? Somos nós que nos movemos. Um momento que é marcante, não é? E de alguma forma nós agora, ao remontarmos este espetáculo, estamos a assinalá-lo, foi a nossa primeira peça de tema científico. Porque a Marionette hoje em dia tem uma relação muito estreita com a ciência. E tudo começou em 2001 com esta que foi a nossa segunda peça na altura, em que nós não partimos da ideia inicial de fazer uma peça sobre um tema científico e acabamos por ir lá a desembocar porque queríamos abordar a questão do momento em que o homem deixou de estar no centro de tudo e passou a ser mais um dos elementos do universo. E acabamos por ir por esta ideia de todos aqueles séculos em que julgámos que era a terra que estava, julgámos, quem lá vivia na altura, não é? Nós, o ser humano, julgávamos que era a terra que estava no centro do universo, do sistema solar e, afinal, parece hoje em dia, pelo menos, que é o sol que está nessa posição. Depois, pouco a pouco, apercebemos nessa peça que havia um interesse do público e que era algo novo que nós estávamos a fazer ao trazer temas científicos para o teatro e, pouco a pouco, misturado com outras coisas que, entretanto, também quisemos fazer, a ciência foi ganhando um papel cada vez mais presente naquilo que é a nossa atividade. A questão de espaços para nós é algo significativo porque nós somos uma companhia que não tem um espaço de apresentação e, no entanto, ao fim de 20 anos, atividade sempre permanente e ininterrupta, cá estamos, não é? Então, o que é que as consequências que isso tem? Não é que nós não quiséssemos um espaço, mas não o conseguimos, as circunstâncias não nos permitiram ter um espaço até agora, não é, próprio. Isso implica que a cidade é o nosso espaço. Então, nós já percorremos muitos espaços na cidade, desde espaços como este, onde nós estamos, espaços dedicados às artes performativas, como espaços alternativos, como aquele do Centro de Neurociências e outros, temos muitos espaços ligados à ciência e, pronto, e acabámos por ser assim, os nossos espaços é uma multiplicidade de existência. Quando a minha hora chegar, o julgamento de Deus estará feito. A ele nunca me esquivei e tenho sempre presente nos meus atos e pensamentos. O julgamento dos homens que eu receio. A ignorância é o meu inimigo. Quando avaliadas por astrónomos competentes, sei-as às minhas ideias em segurança. Mas quem duelas em mãos incompetentes, vejo em perigo a minha credibilidade. Porque essas almas iluminadas usam interpretações erradas da palavra de Deus para salvaguardar a sua ignorância. As sagradas escrituras não devem ser incomodadas em vão. A palavra de Deus é universal. A palavra de Deus sim. A palavra do homem não. É. Acaba por ser assim, regressar a esta primeira peça de tema científico. É um bocadinho uma reflexão também sobre o nosso percurso. E como é que nós chegámos até aqui. De onde é que nós partimos. E o que é que se alterou relativamente àquele momento em que nós começámos. E de alguma forma, ao fazer esta remontagem, que é uma remontagem, não é uma simples reposição. Nós, ao voltarmos a este tema e a este texto em particular, que foi escrito na altura para a peça, já o fazemos com os olhos de hoje e com as experiências de hoje e para um público de hoje. Por isso, de certa forma, a peça vai ganhar novos significados necessariamente, mas há outros, no entanto. Uma peça também tem uma personagem que se mantém inalterável dentro daquilo que é a sua essência ao longo dos 20 séculos que a peça atravessa historicamente, que é o espírito conservador. Algo que se mantém, que é o espírito conservador que existe permanentemente na nossa sociedade. e um espírito de negação também de certas coisas que seriam factos, não é? Mas que são negados diariamente. E esta peça instiga também e lembra-nos da importância do espírito crítico. Ter um espírito crítico para tudo, das coisas que nos são apresentadas nas redes sociais, na comunicação social e não tomar as coisas como certas. Porque durante 14 séculos houve nesta peça personagens que viveram a pensar que estavam no centro do mundo, que a Terra estava no centro do sistema solar. E hoje, a maior parte, não digo todos, mas a maior parte de nós acha que já não é bem assim, não é? Mas foi preciso alguém com um espírito crítico para colocar isso em questão. Deus fundou a Terra sobre bases sólidas e inabaláveis para sempre. Essa é a verdade de Deus. Os homens fazem as palavras e dão-lhes os significados. A verdade de Deus é universal e simples. O sistema de Ptolomeu é uma representação humana e demasiado complicada. Difícil de entender porque longe da verdade. O sistema de Ptolomeu explica o movimento dos planetas. Falha. Falha na provisão da posição dos planetas. Ah. E Aristóteles? Atreves-te a dizer que é uma fraude? Não me faças essa pergunta. Não foi ele quem nos diz que a Terra está no centro do mundo. Um outro grego, ainda antes do nascimento de Cristo, Aristarco, fala da Terra em torno do Sol. Ah. E quem é esse Aristarco? Onde estão os ensinamentos dele? O que fez ele de grandioso? Porque não sobrepôs a sua palavra há de Aristóteles? Ou estará toda a humanidade enganada? Errar ele mais não és? Ah. E Deus? Estará Deus errado? Aplausos. 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 Aplausos.